Música 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 O filme era razão Mas o meu coração estava nem aí Depois de termos saído Fiquei distraído Quando olhei para ti Quando a luz foi apagada Eu não vi mais nada Fiquei fora daqui Varias de fogos comendo Também percebemos que o filme estava no fim Mas foi o escurinho que te roubei Aquilo beijinho que eu adoei Os dois agarrados na esquina de cena Pois apaixonado no escuro do cinema Os dois lujuninhos em frente ao ecrã Vamo-nos largar a bolera de manhã Beijinhos tão loucos que eu estei tanto Não sei se o que eu ganhei na corte Olha que grande Epa! Proceso! Trabajo! Trabajo! Música Bom que irei apresentado Na luz do ar e tudo a rigor Ela fazia cabelo arranjado Um ano apaixonado Que veio ser o calor Deus foi próprio de mim Eu fiz um carinho, ela mostrou-me o serviço E eu vi do seu olhar o livro do ar O meu paraíso, mas foi o escurinho que te roubei Aquele beijinho que eu adoei Os dois acarrados, mas que agradecer Dois apaixonados, tudo do cinema Os dois meus gentios em preto ao ecrã Quando nós larga a luteira de manhã Peixinhos tão loucos que eu espetando Não sei se o filme era cor, mas o homem que era cor Não sei não Olha Mas foi o escurinho que te roubei Aquele beijinho que eu adoei Os dois acarrados, mas que agradecer Dois apaixonados, tudo do cinema Os dois beijinhos em preto ao ecrã Quando nós larga a luteira de manhã Peixinhos tão loucos que eu espetando Não sei se o filme era cor, mas o homem que granto Mas foi o escurinho que te roubei Aquele beijinho que eu adoei Dois dois acarrados, mas que agradecer Dois apaixonados, tudo do cinema Dois dois me gentios em preto ao ecrã Quando nós larga a luteira de manhã Peixinhos tão loucos que eu espetando Não sei se o filme era cor Ou lá, preto e branco Uou! Nova música, nova música! Gostaram desta? Boa, boa! Isso é que a gente quer! E agora gostava que vocês me ajudassem a cantar uma moda Eu tenho a certeza que a maior parte de vocês Desde que tenham algum quintal Vocês têm lá uma coisa destas Será um limoeiro? Ou será uma roseira? Ah, diga-me lá Também dá o limoeiro? Tenho no quintal o limoeiro Junto ao canteiro da hortelã Ele dá limões o ano inteiro Eu em troca rego todas as manhãs Mas não é esse, não é essa É a roseira! Olha, esta senhora já vai para casa Regar a sua roseira enxertada Não é verdade? Tem lá no quintal o que é? Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas marancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Caiu lá no meu quintal Aquela liga baseira Vamos lá só, vamos bailar Tudo certo Vamos arranhar as brancas Gente não vão bailar É ali Tudo certo Não é finiza nenhuma A rosa e o teu cheirá E dizem depois de seca Dizem depois de seca O mesmo chão e o leitá Tem lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Oh, não vi outra igual Tem lá no meu quintal Aquela liga baseira Montenegro é um jardim Todo coberto de flores Oh, nas belas raparigas Onde as belas raparigas Vem a falar aos seus amores Como é que é só? Tem lá no meu quintal Uma rosa enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tem lá no meu quintal Aquela linda zaira Tá lindo, bora! Tá lindo, bora! Só não vi outra igual Ó, no meu quintal Um ano E ainda não vi outra igual Talvez por terá Que dá rosas 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 E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira O nome de outra igual Da e o mar do meu quintal Aquela linda dozeira Eu me abaixei e o barco não anda Tenho meu amor lá na outra banda Lá na outra banda, eu cá deste lado Eu me abaixei e o barco parado E o tivesse amores que me tem dado E dá rosas cheias E o tivesse amores que me tem dado Que eu me abaixei e o barco não anda Tenho meu amor lá na outra banda Lá na outra banda, eu cá deste lado Que eu me abaixei e o barco parado Que eu me abaixei e o barco não anda Tenho meu amor lá na outra banda Lá na outra banda, eu cá deste lado Que eu me abaixei e o barco parado Oh, faça barulho Então mais uma, mais uma que todos conhecem E que também gostam muito Eu já sei, já sei que vocês vão gostar desta Quer ver tudo, vai lá, vai lá Epa! La la la, la la la, la 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 Você pode reviviar o mundo Ninguém vai achar ninguém melhor do que eu Coração da mim com a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo Abre-se a saudade ou mesmo mal e amor Faça o que queres Eu duvido Você já não me ama Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido E se os sonhos não me chamam por mim Eu acredito É a paixão que não morreu Eu acredito Se desistir sou eu Eu acredito Toda briga de amor é assim Avalho! 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração salindo da cabeça Não se vive como se perdeu Tenho a sensação de estar livre Como sendo louca o fim do interior E que também está sofrendo Porque a mesma saudade o mesmo mal de amor Eu duvido que você já não me ama Eu duvido que nunca andou nessa cama e eu duvido E se o chão hoje não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que eu desisto sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você já não me ama 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 Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Eu duvido que você já não me ama 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 E aí E aí e o pessoal não se esqueçam de subscrever aqui o canal no YouTube também no Facebook e no Instagram como lajinha oficial também começa já a partilhar ative as notificações para saberem saber sempre quando é que o vosso amigo lajinha está aí direto ou tem um novo vídeo tá bem vamos a isso vamos continuar com a música E aí 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 Boa noite, Caticamente Ceno! 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 Caticamente! Caticamente Ceno! 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 Até ontem eu queria beijar na boca Vida louca, bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Hoje eu quero encantar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Quero ser um fiel amigo Seja a dona do meu coração Ao teu lado renasci Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar que eu sosseguei Juro não encontrei um caminho pra seguir Mas foi só de olhar que o mundo parou É a minha vida Mudou da noite e pro dia Mudou da noite e pro dia Mudou da noite e pro dia Mudou do meu coração Mudou da noite e pro dia Até ontem eu queria beijar na boca E dar louca de menina Até ontem eu queria morrer solteiro Não é de gastar dinheiro, sem ordem nem sul Oxe, quero me casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Quero ser fiel a ti Seja dono do meu coração Ao teu lado renasci Meu coração ficou, ficou Mas foi só de olhar E eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar O meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Mudou da noite pro dia 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 Vamos a isso Falta 12 minutos Mais 3 musiquinhas Ora meus amigos O Ricardo vai então tocar mais 3 musiquinhas Quero-vos pedir é que enquanto se forem embora Não deixem o lixo da mesa Nem no chão Embora o lixo da mesa não seja nosso Seja todos juntos Limpa Deixe o espaço limpo Para primeiro Nós dizermos que somos um monte De gente de porca Porque não é verdade Deixamos a parceta limpa E aqui vamos deixar a casa dos outros limpa Portanto Dia à colaboração De todos Lixo do vizinho do lado Pôr no caixote com lixo Portanto Quanto maior for o grupo a ajudar Mais facilidade depois é para a gente ficar aqui no final Darmos os retocos finais Para que possamos deixar tudo limpo Lajinha oficial Lajinha oficial Portanto sábado volta a vir Estou aqui novamente Sábado à tarde na Arpi E quarta-feira dois ou oito dias Com o Roberto Bernardino À tarde e à noite com o Jantar Tens mais três músicas para tocar Portanto Siga ao baile com o Ricardo Lajinha Então agora vamos indicar aqui uma música A todas as mães E a todas as avós aqui presentes Uau Olha isso Vamos lá Vamos lá Volta mais Mas aquele dia que havia Sempre foi assim Eu dava tudo Para poder voltar atrás Para te ter minha mãe Ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa E não volta mais Mas deixa o marco de todo O meu fora o coração Ainda lembro Quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Ai que desejo Minha mãe, ai que desejo Esse caldinho Era super feijão Acompanhado por um pratinho De peixe Oh minha mãe, mas que linda refeição E ai que quando o meu pai chegava Sempre com Deus O bebê de brincalhão Oh minha mãe, são coisas Que não se apagam São coisas lindas que ficam No coração Querida mãe, o tempo passa E não volta mais Mas há quem diga que a vida Sempre foi assim Eu dava tudo Para poder voltar atrás Para te ter minha mãe Ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa E não volta mais Mas deixa o marco de todo O meu fora o coração E não lembro Quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Olha aí Puxa lá, olha aí Oh minha mãe, meu pedrinho Minha avô Deram-me amor Deram-me amor e coragem Mas com o tempo Minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta vida é uma passagem Ai que saudade Minha mãe, ai que saudade Essa saudade lá está por tanta vez O tempo passa Querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que sinto por vocês Querida mãe, o tempo passa E não volta mais Mas aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo Para poder voltar atrás Para te ter minha mãe Ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa E não volta mais Mas deixa o marco de todo O meu fora o coração Ainda me lembro Quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Olha aí Querida mãe, pela tua mão Agora está Boa boa Obrigado pessoal Vamos despedir vocês agora Obrigado por estarem aqui Ao longo desta noite Assistirem a estes vídeos Não se esqueçam de ativar as notificações no canal Aqui no Youtube No Facebook E também no Instagram Tudo através de Lajinha Oficial Lajinha Oficial Beijinhos e abraços Até ao próximo vídeo Vá valho Tchau 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 Tchau